Música Queridos filhos e filhas, é quarta-feira. Quarta-feira Mariana por Excelência. E nós nos encontramos aqui no Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, de Curitiba, nas Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, na presença real de Jesus Eucarístico, para rezarmos o Terço das Santas Chagas. Desde já, nesta quarta-feira Mariana, convido você a mandar os seus pedidos de oração. Por favor, sinta-se à vontade. 0 operadora 41, 3 2 2 1, 60 60. E fala com os nossos atendentes. Você tem um pedido, uma súplica, uma inquietação na alma? 0 operadora 41, 3 2 2 1, 60 60. E com certeza, pela intercessão de Nossa Senhora, ela que reza conosco agora, nossas preces chegam ao Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Jesus Divino Redentor, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. Graça, misericórdia, meu Jesus, nos queridos presentes, cobrindo-nos com vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, tem de misericórdia de nós, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho Unigênito. Tem de misericórdia de nós, vos suplicamos. Amém. No primeiro mistério do Terço das Santas Chagas, desta quarta-feira, contemplamos Jesus ressuscitado, aparece a Maria Madalena. Perguntou-lhe Jesus, Jesus, mulher, por que choras? Quem procuras? Supondo ela que fosse o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu irei buscar. Jesus lhe disse, Maria. Voltando-se, ela exclamou em hebraico, Raboni, que quer dizer, Mestre. Neste primeiro mistério do Terço das Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, rezemos, dobremos o nosso joelho por todos aqueles que se encontram sem esperança, sem ânimo, sem coragem, sem confiança, por aqueles que estão passando por um estado de prostração. Vamos juntos rezar e elevar a nossa súplica a Deus. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as nossas almas, meu Jesus perdão e misericórdia. pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus perdão e misericórdia. pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus perdão e misericórdia. pelos méritos de vossas Santas Chagas, 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 pelos méritos de vossas Santas Chagas. No segundo mistério do Terço das Santas Chagas, desta quarta-feira, somos chamados com a intercessão de Nossa Senhora, nunca esqueça, a pedir, a rezar, a contemplar a vida de Jesus. E nesse segundo mistério, contemplamos Jesus ressuscitado, acompanha os discípulos de Emaús. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles, mas os olhos estavam-lhes como que vedados, e não o reconheceram. Aproximaram-se da aldeia para onde iam e ele fez como que se quisesse passar adiante, mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde e o dia já declina. Entrou então com eles. Aconteceu que estando sentado juntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e serviu-lhes. Então, lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu. queridos filhos e filhas, no segundo mistério do terço das Santas Chagas desta quarta-feira, rezemos pelas famílias, pela sua família, pela do seu vizinho, pela família de um parente, de um amigo e também dos inimigos. Rezemos por todas as famílias que vivam a união, a harmonia, a paz. Pelas famílias, dobremos o nosso joelho em oração. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Parabéns de nossa salvação, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, e misericórdia meu Jesus perdão 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 e misericórdia no terceiro mistério do terço das santas chagas nesta quarta-feira nós somos chamados a contemplar Jesus que aparece aos seus discípulos desejando-lhes a paz enquanto ainda falavam Jesus apresentou-se no meio deles e disse a paz esteja convosco perturbados e espantados pensavam estar vendo um fantasma mas ele lhes disse porque estáis perturbados e porque tem desdúvidas em vossos corações vê de minhas mãos e meus pés sou eu mesmo a pau pai e vede o espírito não tem carne nem osso como verdes que eu tenho e dizendo isso mostrou-lhes as mãos e os pés neste terceiro mistério do terço das santas chagas na presença de Jesus eucarístico e com intercessão de Nossa Senhora rezemos por todos os que estão passando tribulações e que estejam agora com a fé abalada eis minhas mãos eis os meus pés diz o Senhor portanto para aqueles que estão estão em tribulações dificuldades momentos de tormenta de tempestades rezemos juntos mais se você lembrar de alguém agora ligue 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60 e deixe estes nomes com os nossos atendentes nós rezaremos por eles juntos rezemos o eterno pai eu vos ofereço a santa e chagas de nosso senhor Jesus Cristo meu Jesus perdão e misericórdia 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 Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Queridos filhos e filhas, no quarto mistério do terço das Santas Chagas, nesta quarta-feira, com a intercessão de Nossa Senhora, somos chamados a contemplar Jesus cura a incredulidade de Tomé. Oito dias depois, estavam os seus discípulos outra vez no mesmo lugar e Tomé com eles. Estando trancada às portas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse, A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé, coloque aqui o seu dedo, vê minhas mãos, põe tua mão no meu lado, não sejas incrédulo, mas um homem de fé. Tomé então disse, meu Senhor e meu Deus. Queridos filhos, nos coloquemos como Tomé diante do Senhor das Santas Chagas, as Santas Chagas dolorosas e gloriosas e vamos superar a nossa incredulidade. Rezemos na intenção de todos aqueles que se apartaram da igreja, que se afastaram da vida sacramental, por alguém que você quer pedir um volta para casa, por alguém que perdeu a fé. Mas também rezemos por nós, Senhor, aumentai a nossa fé. Repita comigo, Senhor, aumentai a nossa fé. Nessa intenção, rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Para a verdade de nós, nós estamos. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chaves. Chegamos ao quinto mistério do Terço das Santas Chagas nesta quarta-feira, Mariana. Maria reza conosco e somos chamados a contemplar Jesus que envia os apóstolos em missão e nos envia. Jesus aproximou-se e lhes disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E depois, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eu estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Deus, vamos rezar este quinto mistério do Terço das Santas Chagas nesta quarta-feira, colocando a sua intenção. Agora, faça um esforço e coloque diante de Deus a sua intenção. Como igreja, rezamos por todos os que são perseguidos, pelos mártires de hoje, pelo Santo Padre e o Papa, pelos bispos, pelos padres, pelos leigos e por toda a igreja de hoje perseguida. Com fé, rezemos juntos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para a glória de nossa salvação, Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossa Santa Chagas. E juntos, você que está em casa, rezando, pelo rádio, pela TV, pelas plataformas digitais, rezemos juntos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. E juntos, Deus Santo, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tenha piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tenha piedade de nós e do mundo inteiro. Amém. 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 O Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por vossa e santas chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Senhor, carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossa santas chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé e o mandando tocar em vosso lado aberto, curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas e, por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Filhos e filhas, chegou a hora do testemunho. E como é importante você escutar esse testemunho, ver esse testemunho, porque você pode, dentro do seu coração, ter a certeza. A minha hora vai chegar. Acompanhe. O meu testemunho é do meu pai, que ele tinha câncer, estava fazendo tratamento de câncer e, ano passado, arruinou, teve pneumonia e foi hospitalizado. E a gente sempre buscando, orando, pedindo pra Deus pra dar cura, né? Só que a cura não vem só através de uma cura de uma doença. O milagre também vem através da morte. Ele, a gente orando toda noite, a gente começou a entregar, eu e meus irmãos, comecei a me entregar a ele pra Deus, pra Deus fazer o melhor na vida dele. Não que a gente queria, porque a gente quer que a pessoa fique, né? Mas pra Deus fazer o melhor na vida dele. E uma noite eu pedi pra Deus, falei que Deus fazesse o melhor. E só pedi uma coisa, que se fosse da permissão de Deus que o meu pai voltasse, pelo menos pra me abençoar mais uma vez. Aí, no sábado, o meu irmão ligou pra gente, através de uma ligação de vídeo. E eu conversei um pouquinho com meu pai, ele estava um pouquinho melhor. Pedi a benção pra ele, quando comecei a conversar. E logo, já tive que, nós tivemos que se despedir, né? Por causa que as enfermeiras estavam vindo pra fazer o atendimento. E eu pedi mais uma vez a benção pra ele, ele me deu. E o que eu quero dizer é que Deus é tão maravilhoso que ele não deixou só me abençoar uma vez, mas sim duas. Graça alcançada, graça testemunhada. E acompanhe também esta matéria sobre o que é a obra evangelizar é preciso. Veja lá. Você vai ver em julho, no Jornal do Evangelizador. É o mês de Nossa Senhora do Carmo, madrinha da Associação Evangelizar é Preciso. Estamos nos últimos meses da campanha Jesus das Santas Chagas 2024. Neste mês, rezamos pela terra prometida. Conheça mais sobre São Pio de Pietreutina. Conheça a história das mensageiras das Santas Chagas que vivem nos Estados Unidos. E além disso, você terá orações, curiosidades e reflexões. Torne-se um associado da obra evangelizar e receba em casa, todo mês, o seu Jornal do Evangelizador. Contribua. Associe-se já. Filhos e filhas, torne-se um associado da obra evangelizar é Preciso. Nós temos uma missão muito grande, a missão de levar a palavra de Deus à pessoa de Jesus Cristo. Esse é o primeiro aspecto do nosso carisma. E claro, a caridade. A sua doação também se transforma em caridade na obra evangelizar é Preciso. 41-3221-6060 pelo aplicativo ou pelo WhatsApp. E vamos à bênção da casa. Que a vossa divina bênção os acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os seus pensamentos e que seu poder haja por eles em toda parte. Tudo que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem. Que Jesus, nas suas santas chagas, nos abençoe e vos preserve do mal. Para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Curtiu esse vídeo? Então se inscreva no canal e envie para o seu amigo ou familiar que precisa de conselhos espirituais. Evangelizar é preciso. E até o próximo vídeo. Obrigado.